O Ministério da Educação alterou as regras sobre bolsas remanescentes do programa Universidade para Todos, ProUni. O estudante que já faz curso de graduação tem uma nova possibilidade. Caso não haja bolsa disponível no seu curso, pode se inscrever à bolsa em curso diário a fim e se transferir posteriormente, desde que seja dentro da mesma instituição de ensino. Esses estudantes, regularmente matriculados, mas sem a bolsa, têm o prazo até 30 minutos de maio para fazer a transferência. As informações estão no Diário Oficial da União, do dia 23 de março, que está disponível em pesquisa.in.gov.br barra imprensa.